O povo de Deus, povo abençoado, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Erick Ribeiro. Desde já agradeço a tua presença aqui. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. Meus inscritos, eu amo vocês. Você que não me segue lá no Instagram, siga lá, viu? Erick Ribeiro, cento e cinquenta e três, tá certo? Coloca aí, tudo certinho. Meus amados, vamos lá. O incrível Mundo Góspel. Eita, meu Deus, é uma maravilha. É uma maravilha. Olha, vou mostrar aqui pra vocês. Você viu? Jesus na igreja, o pastor, subiu voando, meu irmão. É inacreditável. Irmão, veja só. Está aparecendo aí, está aparecendo aí muitos profetas da revelação, viu? Profetas da revelação, dos envelopes ungidos. É. Você tem que fazer um voto pra Deus transformar a sua vida. É. Fez o voto Deus transformar a sua vida. Vamos ver isso aqui. Eu vou te entregar pra você. Posso te entregar uma revelação? Em todo momento que você está aqui, Deus falou assim pra mim, diga pra ela que hoje eu estou mudando a história dela através desse voto. Diga pra ela que muitas pessoas julgam ela pelo aspecto, pela aparência, pelo jeito, pela maneira e pela forma que ela lida e caminha e trilha e anda na vida dela. Olha, olha o profeta aí. Olha o profeta. Profeta de Deus. E a moça está lá com o envelope na mão, viu? Já pra trazer seu voto. De cem, de duzentos, trezentos, quatrocentos reais, não sei quanto. É inacreditável isso daí, meus amados. Mas vamos continuar, vamos continuar, viu? Vamos lá. Veja aí, viu? Vamos ouvir. Vamos lá. Só que sou eu, teu Deus, mulher, que estou sarando todas as feridas da tua alma. Estou sarando todas as cicatrizes, todas as marcas e todos os machucados. Porque tu é uma pessoa que durante tanto tempo tu andou ferida, tu andou machucada. E existem traumas e amarguras e cicatrizes que sangram dentro de ti até hoje. Tu não é de contar o teu problema, a tua vida... Ela está lá com o envelope. Olha o envelope lá na mão dela. Olha lá o envelope. Está lá, para fazer o voto. Está lá. Passa para ninguém, você sofre tudo calada. Você sofre tudo sozinha. Tu acha que eu não vi quando tu estava dentro daquela casa, com a parede clara? Tchop, é praida. Na frente daquele espelho, tu estava chorando, se dergulhando em lágrimas. Não te tirei de lá, por acaso? Eu te li... Vai, pronto. Aí você sai. Vai almoçar lá com o envelope. Pronto. O negócio é isso aqui, ó. Principal envelope aí. Não pode esquecer. Aí vai vir outra amiga dela. Aí ele vai revelar para ela também. Você vai ver que a moça já vai chegar com o envelope na mão. Vou colocar aí para vocês aí tudinho, viu? Olha aí. Essa moça aí. Pronto. A moça já chegou aí. Amiga dela. E também, meu irmão, já está com o envelope na mão do propósito. Não dá nada. Por calma que tu... Deus sofre... Olha aí. Já está com o envelope na mão também. Entendeu? Mais um profeta aí que está aparecendo aí. E isso aí, irmão, só vai aumentando. Só vai aumentando. Vai aparecer mais e mais. Olha aí. Olha lá o envelope. Olha o que tem no envelope. Está vendo o que tem lá no envelope desenhado? Um carro. Entenderam? Tem um carro lá no envelope desenhado. E as pessoas, infelizmente, vai atrás disso. Aí, quando você traz aqui a verdade para abrir os olhos das pessoas, elas ficam com raiva de você. Elas ficam com raiva de você. Diz que você está sendo usado pelo inimigo, não usado por Deus. Usado por Deus é quem tira o dinheiro delas. Quem pede oferta, oferecendo riquezas a elas, esses são os de Deus. Então, infelizmente, tem pessoas que gostam disso. Por isso que Deus permite que elas sejam enganadas. Entendeu? Porque se estivesse procurando o verdadeiro evangelho, não seria enganado e não passariam por essa situação. Vamos continuar aqui agora. Agora, veja essa igreja aqui. Eu não vou nem colocar aqui mais esse rapaz aqui. Esse profeta aqui. Profeta fez logo... O profeta fez logo uma... Olha, que o profeta fez logo uma... O nome inferno no pescoço. Desenhou uma cruz na cabeça e disse, agora eu vou para cima com tudo. Agora eu vou fazer a obra de papai. Agora eu vou fazer a obra de papai. Vamos aqui. Vamos aqui. Vê isso aqui. Vê isso aqui. Vê isso aqui. Vê isso aqui. Vamos lá. Deixa eu tirá-la aqui. Deixa eu tirá-la aqui. Deixa eu tirá-la aqui. E vamos aqui trazer aqui o Jesus Cristo aí subindo para o céu. É. Vamos trazer isso aqui, viu? Eita, meu Deus. É inacreditável, meus irmãos. O povo acredita em tudo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, meu irmão. Olha aqui. Olha que maravilha nessa igreja aí. Olha só. Jesus entrou pelo buraco do gesso lá. Olha só. Irmão, é sério, é sério, meu Deus do céu. Ô, pessoal, em nome de Jesus Cristo, meu irmão. Olha Jesus passando pelo buraco do gesso. Que maravilha. E os irmãos... Glória a Deus. Aleluia. Olha Jesus aí. Olha Jesus. Jesus é da minha cor aí. Jesus é da minha cor, rapaz. Aí Jesus ali encolheu o braço para passar pelo buraco do gesso. Senão, não dava, não. Meu pai amado. Aí, meu irmão, como vai a loucura. Olha só. Aí, os irmãos vão à loucura. Que situação, viu, meu irmão? Olha, é sério mesmo. E tem esse daqui, né? Eu acho que eu já trouxe ele aqui no canal, mas esse aqui, esse é demais, viu? Esse aqui é demais. Esse aqui é demais. Esse aqui é demais, viu? Homem de Deus aqui. Que ensina as pessoas a falar em outras línguas. Olha aqui, olha. Olha aqui. Vai lá. Olha, eu sou profeta, tem que falar em outras línguas. Vai lá. Profeta, fala em alemão. Agora fala em inglês. A mesma coisa falou. Em alemão e em inglês. A mesma palavra. Eu quero inglês agora. Se eu sou um profeta. Ela vai falar em inglês. Não me sorry. Se eu sou um profeta, fala em inglês. Não me sorry. Se eu sou um profeta, fala em inglês. Não me sorry. Se eu sou um profeta do fogo, ela fala em japonês. Não me sorry. Se eu sou um profeta do fogo, ela fala em japonês. Se eu sou um profeta, ela fala em japonês. Se eu sou um profeta, ela fala em japonês. Não me irritam, mas... Se eu sou um profeta, se eu sou do fogo mesmo, ela fala em russo. Mas só se eu sou do fogo. Se eu vou tomar 20 mil habitantes. Se eu sou o profeta intercessor da cidade de Alvorada Levantado por Deus, ela fala em russo Se eu sou, se não, ela não vai falar Gustavo Fala em russo Se eu for um mentiroso Ela vai falar Ela vai falar em Chinês Rapaz, meu irmão Vai criar vergonha na cara, rapaz Em nome de Jesus Cristo, vai Vamos ver aqui, outro aqui, meu irmão Vamos ver aqui Cara, dá absurdo Olha aqui, olha o outro aqui Só heresia A primeira mulher de Adão Desobedeceu Adão Porque na hora de ter relacionamento Ela disse, eu vou ficar por cima de Adão Adão fica por baixo E eu vou pra cima Ela não quis Que Adão ficasse por cima dela Ela disse, não, não Eu vou ficar por cima de você Quem manda aqui sou eu É A primeira esposa de Adão Segundo O reverendo Lilith não queria se submeter a Adão Você submissa E até mesmo no ato conjugal Ela Espero que não tenha criança aí, mas Ela queria estar por cima Olha só Eu não sei de onde ele tirou isso daí Não sei de onde ele tirou isso daí Até isso ele descobriu Ele estava lá Na hora Ela queria ter relação Ela disse, não, eu quero estar por cima de Adão Na hora da relação Olha isso aí E até mesmo no ato conjugal Ela Espero que não tenha criança aí, mas Ela queria estar por cima E não queria submeter Ela queria que Deus fosse o senhor Está escrito aqui Criou o homem e a mulher Falou, ó Domina na terra Sede fecundo Multiplicai Sujeitai E dominai Então essa liga de segundos historiadores Muitos deles Segundos historiadores É O negócio é o seguinte Olha Meu irmão, está doidinho Vai lá, vai Eu sou igual a você É tete a tete Deus fez eu e fez vocês juntos É Está vendo? Deus fez eu e fez vocês juntos Vai lá E aí E aí E aí E aí Você sabe que o homem Foi feito a imagem e a semelhança de Deus Eu não fiz o homem morrer É Deus fez o homem para ser imortal E nos colocou no Éden E aí E aí Vai lá Vai lá E Ela foi E saiu Porque não quis submeter-se E aí Então Deus mandou os anjos Buscá-la Aí já entra Uma história mística É Eu explico no outro vídeo Mas eu vou falar para você É É Eu vou falar Olha Meus irmãos Em nome de Jesus Cristo Olha Olha a vida Olha só Vocês que gostam de fazer esses votos aí Viu? Continue Continue Porque para Segurar um luxo desse Um luxo desse aqui Tem que ter esses envelopes Viu? Continue Viu? Onde é que você mora? Queria saber onde é que você mora? Onde é que você mora, hein? Você Que pega aquele voto Dos mil reais E leva para abençoar O nosso reverendo aí Leonardo Salles Viu? Cadê? Entendeu Vocês estão aonde agora, hein? Eu queria perguntar Ele é bonito até sem filtro Agora Olha o outro Fugindo Vocês estão aonde agora, hein? Pessoa sem filtro Vocês estão aonde agora Me explica aí Pessoa Agora sem filtro Quem é bonito Faz live sem filtro agora Quem é bonito Olha lá Entendeu? Eu queria saber Você está aonde agora Agora sabe porquê, irmão? Sabe porquê? Eu vou dizer aqui a verdade Não é a verdade que você quer ouvir Aquilo que lhe agrada Então eu vou falar Porque Deus escolheu você Para sustentar o luxo dele Viu? Ele foi escolhido por Deus Para viver no luxo Ser rico Ter as coisas do bom E do melhor E você Deus escolheu você Para sustentar O luxo dele Entendeu? Não é isso que você quer ouvir Então Continue Pegue mais envelope Quanto for maior o valor Você vai ser mais abençoado Esse envelope de 300, 500 reais Isso é besteira Você tem que pegar os de mil Os propósitos dos de mil E você leve para ele Está certo? Para você ser abençoado Compre nada para a sua casa não Viu? É, não compre nada para a sua casa não Não compre um móvel Não compre Não guarde o dinheiro Para agitar a sua casa Organizar não Leve para ele Porque Deus vai te dar Cem vezes mais Está escrito É, é Está escrito no livro de Genésio Versículo 320 Capítulo 171 Viu? Meus amados Está na hora de abrir os olhos Em nome do Senhor Jesus Cristo Viu? Deixe aí sua opinião O que é que você acha Sobre isso aí? O que é que você acha Sobre isso? Jesus Cristo Subindo por céu O novo profeta aí Profeta moderno Viu? Profeta moderno Num padrão Num padrão Atualizado Por quê? O profeta hoje tem que ter Atualizado É o quê? Não vamos dar uma tatuagenzinha Nada contra Viu? Cada um faz o que quiser Da sua vida É Fazer uma cruzinha na cabeça Bota o nome fé no pescoço E tá E tá E tome no envelope Tome no envelope E o encalto fica Aleluia Fala pai Comigo pai Através desses envelopes Pai Eu te amo Pai Pai Legenda Adriana Zanotto